Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem! Vamos dar continuidade sobre o projeto Saúde e Bem-Estar. E hoje nós vamos falar sobre saúde emocional. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e agora vocês vão ouvir a história sobre o Livro dos Sentimentos. O Livro dos Sentimentos. Às vezes, dá vontade de ficar todo arrumado. Às vezes, eu fico meio bobo. Ou de beijar um leão marinho. Às vezes, dá vontade de chorar. Em outras, dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Às vezes, dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. Às vezes, eu me sinto sozinho. Às vezes, dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Às vezes, eu fico com medo. Às vezes, dá vontade de plantar bananeira. Às vezes, dá vontade de gritar bem alto. Outras, de comer pizza num café da manhã. Às vezes, eu me sinto corajoso. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas. Mas não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe suas emoções com quem você ama. Agora, nós vamos apresentar para vocês as atividades. Aqui, nós temos os prendedores com várias emoções. Vocês irão pegar a emoção e fazer o apareamento. Agora, vou representar uma emoção. Como estou feliz, vou desenhar um rosto alegre. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Quando alguém briga comigo eu fico bravo. Muito bravo. Se não me ouve eu fico logo aborrecido. É verdade. Se algo não me agrada eu me sinto triste. Mas se está bem eu fico alegre e agradecido. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal. Ela revela quando algo está bem ou mal. Espero que vocês tenham gostado das nossas atividades. Aproveite para entrar lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, entrar no Facebook, curtir a nossa página e também estar lá no Instagram, curtindo e visualizando os nossos vídeos. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!